De acordo com Dalva Maciel, pessoas de vários cantos do Brasil visitaram o espaço onde estão preservados um pouco da história de Caxias. Aqui no Memorial, durante as férias, a gente recebe um público muito grande de pessoas de fora. Mas a gente percebeu que esse mês, principalmente Brasília, Belém e São Luís, muitos visitantes. Nós estamos fechando agora, olhando o nosso registro ali no nosso livro de visitantes, nós estamos fechando o mês de julho dessas férias com quase 2.500 visitantes só passando aqui pelo Memorial Registrado. Então, é um número bem significativo para a gente nesse período de férias, nesse período que a gente está comemorando também 180 anos da Guerra da Balaia daqui em Caxias. Tivemos agora, dia 5 de julho, o aniversário de Caxias. Primeiro de agosto, agora, a adesão de Caxias à Independência. Então, foram dados bem significativos e a gente pôde trabalhar com esses visitantes. Então, é um número de visitantes muito significativo para a gente agora nesse período de férias. Esse livro registra cada pessoa que visita o Memorial da Balaiada. Só esse mês, mais de 3 mil pessoas deixaram as suas assinaturas aqui. Esse controle é muito importante para a instituição. Julho é um mês que, além de ser mês de férias, onde os nossos alunos também passam a vir visitar o museu com seus colegas, para se distrair, para tomar um sorvete, para fazer uma leitura. A cidade de Caxias agora tem mais atrações, né, para que o visitante possa realmente apreciá-la. São praças, logradouros públicos, onde as pessoas podem se divertir, podem apreciar. E o que tem também aumentado, Jardel, é o número de pessoas idosas que passaram a visitar o museu. Então, isso realmente é algo diferente que tem acontecido. As crianças vêm sempre ao Memorial da Balaiada e o período de férias vem em grupos familiares. Isso também é muito bom, porque durante o ano letivo, como vocês bem sabem, nós temos um grupo de estudantes da cidade e de cidade-circo-vizinhas, de vários outros estados que aqui visitam. O nosso quantitativo de visitantes, ele vem aumentando consideravelmente, principalmente durante...